A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos comer, arara! Ó, arara, não faça assim, pelo amor de Deus! Fica aqui que você vai estar sendo filmada já no dia antes de nascer vai estar sendo filmada, fica aqui Pô, ela enquanto mais dá comida mais ela come o menino desce pela gola direto É assim, ó! É assim que a mãe faz, Hélio? É! Deixa eu ver a barriguinha Mostra aqui o Paulinho, a sua azada, como é linda Mostra! Olha, Paulinho Vira de rabo pra fora, pra cá Dá pra ver o rabo Olha, Paulinho! Tá daí, Luna! Luna! Olha, Paulinho Não acerta nem Não acerta nem levantar Mas já abre os dois braços, né? Já abre, tá vendo? Não tá se firmando ainda não porque ela é muito nova Quanto tempo que ela tem? Deve ter um mês e meio mais ou menos Muito tempo tem um mês e meio Mas ela tá bem mansinha, Hélio Já não tá mais com aquela paranoia de gente, né? De gritar e não sei o que Deixa eu botar ela aqui pra você ver ela andar, vá! Eu quero arranjar agora um nome pra ela, Paulinho Ela merece um nome, não merece? Olha, Paulinho! Porque ela vivia numa toca, né, Paulinho? Ela não tá acostumada ainda com os ambientes soltos assim Porque ela não tá andando, se defendendo ainda E ela ficava o tempo todo na toca Nunca tinha saído, até você puxar ela pelo rabo Nunca tinha saído, até que eu puxei pelo rabo, né? Eu botava o nome dela de Yara Você não gosta, não? Yara é maravilhoso, né? Ela é maravilhoso Ela tem a cara de Yara Eu tenho uma amiga do filme chamada Yara Ah, maravilhoso! E aquela sobrinha de Maria Luís que Nilson Que tá casada com... Armandinho Morar Costa Não chama Yara também? Você lembra? Yara ia ficar chique, viu? Que namorou com... Namorou com... Algum mais nome? Com... Agora, podia ser um nome duplo Yara qualquer coisa Yara Macedo? Yara Macedo ia ser o máximo Yara Macedo é o negócio Yara Regina E ela... É lindo quando ela abre a asa também, Elio Assim como ela abriu agora Ela é muito nova Ela não tá se filmando ainda Não sabe da asa dela E tudo mais Tá em defesa Coitado